A Prefeitura de Jaú, por meio do Fundo Social de Solidariedade, promove nos dias 11 e 12 de outubro, domingo e segunda-feira, respectivamente, espetáculos como O Palhaço Faísque e a Turma da TV, em comemoração ao Dia das Crianças. A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Raquel Sudaya de Almeida Prado Agostini, fala sobre a Festa das Crianças. Olá pessoal, gostaria de convidar todos vocês para vir participar com a gente da comemoração do Dia das Crianças. Esse ano, nós do Fundo Social, nós estamos inovando. Nós pedimos um show do Palhaço Faísque e sua turma. Essa turminha é muito engraçada, que vai vir a Galinha Pintadinha, a Peppa Pig, o George e o mais novo amigo das crianças, que é o jacaré legal. Esse jacaré é um protetor da natureza. Ele aleitará as crianças sobre a preservação da natureza e a importância dela. E pessoal, gostaria também de convidar todos os pais para levar as crianças nesse nosso espetáculo. Vai ser muito divertido. Atenção agora à nossa programação. No dia 11, domingo, o show vai ser às 14 horas, no Distrito de Potondúva, no Ginásio dos Esportes Geraldo Lopes. No dia 12, a apresentação vai ser às 16 horas, no Teatro Municipal Elza Monerato. E é um show muito interessante, com iluminação, com vários personagens, que atrai muito a criançada. Eles ficam encantados com esses personagens, que é a sensação deles na televisão. Gostaria mais uma vez de convidar a todos para participar desse evento. Vale lembrar que a entrada é totalmente gratuita. No domingo, dia 11 de outubro, às 14 horas, o local para a festa das crianças é no Ginásio de Esportes Geraldo Lopes, quadro da Bote, no Distrito de Potondúva, localizado na rua São Manuel, sem número. Na segunda-feira, no dia 12, que é o feriado, às 4 horas da tarde, o Teatro Municipal Elza Monerato, que fica na Avenida João Ferraz Neto, sem número. Tchau, tchau.